O local da favela pode ser bonito, mas além da falta de higiene, às vezes há perigo de desabamento. Felizmente a favela carioca é algo que tende a desaparecer de nossa realidade. O governo federal, através da XAM, vem ajudando as autoridades estaduais a resolver o problema. O lema é demolir para construir. Ninguém aqui é contra a obra não, sabe? É a maneira com que a obra entrou dentro da comunidade, sem a participação dos moradores. Não teve uma participação, não teve uma participação. Até se tivesse uma participação, um diálogo, as coisas poderiam estar bem amenizadas. Mas não, já entraram com truculência, achando que eles são o dono do espaço, que a terra é dele, entendeu? Era tipo assim, o seu secretário falou que as paredes são nossas. E o chão é dele, não quer dizer, é uma casa flutuante? Não, não é assim não. Não é assim mesmo. Velhas residências e prédios mordem o povo, sob o impacto das brincadeiras das equipes de demolição. Senhor Manuel, o senhor acha que o governo está errado em tentar demolir esses prédios velhos para urbanizar esta área? O senhor acha que o governo está certo, mas que deveria providenciar um lugar para que o senhor e seus companheiros pudessem morar? Ah, por isso é. O senhor não pode nem procurar lugar para morar nessa altura? Não, eu não posso. Claro, chegaram aqui, tirando o pessoal e remarcando as casas, lá em cima no cruzeiro, onde é o oratório. Eu já tinha visto aquilo em filme sertanejo, quando o coronel marca seus bois, né? Com a letra dele, é letra N, é letra P, é letra P, então vai no ferro, né? No ferro quente para marcar aquele gado dele. E o que eles faziam em gado lá no norte, no nordeste, que a gente vê em filmes, eles fizeram em várias casas aqui. Marcaram as casas daqui, e foram embora e não falaram mais nada. E aí veio que nós falamos só onde tirar, se vai tirar ou se não vai tirar. A gente, depois de tanto trabalho, depois de passar trancos e barrancos aqui, nós passamos perrengue aqui. E agora eles querem fazer esse teleférico aí, fazer melhoria para quem? Se querem tirar a gente. Para a proposta da providência, não tem nenhum, nada está sendo construído na providência de habitação. Se remoção faz parte da habitação, então está sendo feito um trabalho de habitação na providência. Mas só a parte da remoção. As pessoas, eu sei lá, acho que as pessoas deveriam prestar muita atenção nos seus direitos. Nós temos direitos, sabia? Nós temos direitos. As pessoas é que não querem olhar para frente. A maioria até sabe, mas ela tem medo. Porque as pessoas, quando moram em comunidade, ficam assim, Ah, eu moro em uma comunidade, mas se eu fizer isso, o que vai acontecer comigo lá para trás? Eu falei, não, você tem que encarar, você tem que botar a cara. Eu boto a cara. Você não tem medo, não? Eu tenho medo de que eu vou ter que morrer um dia mesmo? Eu vou me mandar matar porque eu não quero sair da minha casa? Vamos só brincar a sair da minha casa, não. O morador do morro, ele tem que estar atento a essas transformações, né? E entender, e aí eu acho que o levantamento de história é muito interessante para botar as pessoas no lugar, assim, da maneira mais, assim, se entender a história, você se respeitar, você se respeitar, você entender por que você está ali, qual é a tua origem, né? Entender o que houve há anos atrás, né? Por que o subúrbio cresceu tanto, por que existem tantas favelas, né? Então, se elas entrarem na história para entender isso, que é um passado recente, nós temos um passado recente na abertura da Presidente Vargas, da Rio Branco. A esta altura, vocês aí da plateia, já estarão perguntando aos vizinhos de Poltrona que obras serão essas que se estendem por tantos quarteirões e que mobilizam tantos operários. Não é verdade? Não há nenhum mistério nisso, amigos. Estamos no ano de 1943, em pleno centro da nossa querida cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, assistindo às obras iniciais da abertura da Avenida Presidente Vargas, hoje a mais importante artéria da capital da República. Planejam os engenheiros, vibram os músculos dos operários, movimentam-se ruidosamente as escavadeiras, numa autêntica sinfonia de trabalho, na realização da grande obra. A cidade cresce vertiginosamente e urge dar à metrópole uma avenida moderna que venha descongestionar o tráfego e facilitar o escoamento para a Zona Norte. A Avenida Rio Branco já se torna pequena para conter o número sempre crescente de viaturas. Eles podem fazer, mas eles procuram um canto para fazer, não é destruir a gente. Porque eles vão destruir. E eles vão destruir a pessoa. Se a pessoa não quiser sair, aí manda botar abaixo, qualquer jeito. Aí é pior. Aí eu acho que tem que ser feito algo comum. Eles terem consciência. Consciência. Porque eu acho que eles nem têm mãe e nem têm pai. Mas, no geral, o que eu tive lá em cima, lá no cruzeiro, onde é o oratório, estava marcado em torno de mil oitocentas e tantas casas. Agora, se eles vão fazer de noventa a cento e vinte moradias, aqui, mais noventa a cento e vinte lá na Nabuco, não estão fazendo mais nada em lugar nenhum. Como é que eles marcam mil e oitocentas residências com um casal, né? O marido, a mulher e, no mínimo, um casal de filhos. Quatro pessoas. Isso está em mil e oitocentas e tantas. Como é que duzentas e quarenta moradia vai comportar esse pessoal todo? Não tem diálogo com eles. O que eles querem, na realidade, é aluguel social. Aluguel social é ilusão, gente. Eu não vou deixar o que eu tenho aqui. Eu tenho uma casa boa, sabe? Eu abro a minha janela, eu vejo todo mundo passando. Bom dia, dona Márcia. Agora eu vou morar em um cubículo, 38 metros quadrados. Tudo que eu tenho dentro da minha casa, essa casa que eles estão oferecendo para o povo aí, eu vou doar ou vou jogar no lixo. Não, mas tudo que eu consegui dentro da minha casa foi com muito sacrifício. É tudo um sacrifício. Então eu vou até o final pela luta da minha casa e para a minha comunidade permanecer linda e bonita do jeito que ela é. Porque nos piores momentos, o poder público nunca passou aqui para abraçar a causa de ninguém. Agora que pacificar a comunidade nos convida a nos retirar, não. É o modelo de favela que eles querem fazer para a Inglês ver, não é para mim. Então a gringa aqui sou eu. A modelo aqui sou eu. Minha casa, minha vida é onde eu moro. Minha casa, minha vida é onde eu moro. Minha casa, minha vida é onde eu moro. Tchau. Tchau. Tchau.